Item de número 13, processo 485006682 de 2011, recurso administrativo interposto pela FOS do Rio Claro Energia S.A. em face do auto de infração 73 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa devido a inadimplência no envio tempestivo de informações solicitadas pela fiscalização. Relator diretor André Peptoni. Pelo auto de infração 73, lavrado em 22 de agosto de 2013, a SFF aplicou a FOS do Rio Claro Energia multa de R$ 5.529,00, pela constatação de infração relacionada à inadimplência no envio tempestivo de informações necessárias à fiscalização à distância da aplicação dos recursos em projetos de P&D. A infração foi identificada no artigo 4º, inciso 18º da meia-3, e o quadro 1 apresenta o resumo da penalidade. Então, a penalidade de multa de R$ 5.229,00, que é a multa do grupo 1, percentual máxima de 0,01%, e o percentual aplicado foi o máximo, ou seja, 0,01%. Inconformada, a FOS do Rio Claro protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela SFF em juízo de reconsideração e, em 7 de outubro, foi sorteado como relator da matéria. É o relatório. Procurador Duri. Procurador Duri. A infração foi enquadrada no artigo 4º, inciso 18º da resolução meia-3. A Procurador Duri, então, opina pela manutenção do auto de infração em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse foram preenchidos, logo o recurso merece ser conhecido. Quanto ao mérito, senhor diretores, trata-se do exame da apelação da FOS do Rio Claro, em face do auto de infração 73, lavado pela Superintendência de Fiscalização da ANEL. Verifica-se na exposição de motivos do auto de infração que a documentação necessária à fiscalização à distância das aplicações em projeto de P&D foram solicitadas pela SFF por meio do ofício 954, em 10 de outubro de 2011. Em resposta, a concessionária encaminhou por intermédio de carta, em 28 de novembro de 2011, CD-ROM, que todavia não continha os arquivos de qualquer natureza, pois estava vazio. E, diante da omissão à SFF, após infrutífero contato telefônico com a concessionária e oferta de nova oportunidade para a apresentação das informações, elaborou o relatório de fiscalização nº 1, o qual foi encaminhado pelo TN nº 1, que concedida a fiscalização novo prazo, a fiscalizada novo prazo de 15 dias para o protocolo das informações necessárias à fiscalização. Conquanto o TN tenha sido recebido em 13 de janeiro de 2012, a notificada somente se manifestou pela carta de 18 de abril de 2012, protocolada no dia seguinte, portanto, 79 dias após o fim do prazo fixado pelo TN. Agravou a situação o fato de que o novo CD-ROM também se encontrava vazio. A SFF destacou que somente após a concessão de novo prazo pelo relatório de acompanhamento de fiscalização encaminhado pelo ofício 400, a concessionária, mediante carta sem número de 8 de maio, protocolada no dia seguinte, apresentou o CD-ROM contendo os dados ainda assim incompletos. No recurso, a autuada sustentou que as informações solicitadas pela fiscalização foram enviadas apenas com certo atraso, e ainda que um problema de informática não identificado impossibilitou salvar os arquivos nos CDs perfeitamente, questionou a dosimetria utilizada e requeriu o cancelamento alto de infração. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela, com efeito, enquanto se caracterizada a infração, pois a informação solicitada pela SFF pelo ofício 954 de 2011 somente foi apresentada pela recorrente em 9 de maio de 2013, portanto, com atraso de aproximado de 1 ano e 5 meses. Dessa maneira, uma vez comprovada a infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória à administração e entende-se que o pedido de conversão em multa em adversência não deve ser acatado. Sobre a dosimetria, a proposta da dosimetria adotada na fixação da multa verifica-se que o valor correspondente a 0,01% do faturamento anual da recorrente, percentual máximo estabelecido na meia-3 para uma infração do grupo 1, que é o caso. E conforme o constitual de infração, a penalidade foi aplicada segundo os critérios constantes do artigo 15. Na linha de sugestão oferecida pelo parecer 392 de 2012 e pelo parecer 506 de 19 de setembro de 2012, a Procuradoria, da Procuradoria, entende-se adequado o reexame dos aspectos relativos à abrangência e aos danos para o serviço para o usuário, considerados pela SFF na fixação da multa. Com efeito, como observado pela Procuradoria, a análise de abrangência deveria estabelecer proporcionalidade entre o total de infrações verificadas e o universo possível para a situação analisada, quantidade de informação não apresentada ou número de dias atrasados, e não quanto às atividades finalísticas da ANEL eventualmente prejudicadas. Tal condicionante deve, então, ser excluída da fixação da multa. Quanto aos danos para o serviço e para o usuário, verifica-se que a utilização da área técnica de juízos hipotéticos e probabilísticos que permitem concluir no sentido da aplicação de sanção mais gravosa, ocorre que, ao contrário do sustentado na autoinflação, não se vislumbra tais aspectos no contexto da infração detectada, devendo-se, assim, também retirar a condicionante da fixação da multa. Observa-se que a SFF, ao analisar a vantagem oferida pela infratora, informou que não foram mensurados ainda que a possibilidade de sua existência, o que igualmente caracteriza a utilização de juízo hipotético ou probabilístico. Acresce-se, conquanto a SFF tenha reconhecido a não existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos, ainda assim aplicou a penalidade e seu percentual máximo. Assim, senhores diretores, para o caso concreto, considerando os fatos ora apontados, propõe-se atenuar a penalidade nos mesmos moldes que vem sendo utilizado por esse colegiado em casos análogos. E, diante disso, à luz do princípio da isonomia e da razoabilidade, afigura-se pertinente supor peso e ponderação equivalente a 20%, haja visto que a SFF não apontou expressamente no alto de infração as ponderações a serem utilizadas para cada uma das condicionantes. Dessa maneira, eliminada quatro das cinco condicionantes utilizadas pela fiscalização, deve-se reduzir a multa em 80%, ou seja, passando o percentual para R$ 1.105. Aqui a gente não aplica a advertência pelo fato de que, como o atraso está em mais de um ano, extenso, então não dá para considerar de pequeno potencial ofensivo. E, com o apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0066.82.2011, dígito 11, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela FOS do Rio Claro e, no mérito, dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa aplicada para R$ 1.105. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O programa que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela FOS do Rio Claro Energia SA e, no mérito, dá-lhe parcial o provimento para reduzir o valor da multa imposta pelo AI 73-2013-SFF por infração relacionada à influência no envio tempestil das informações solicitadas pela fiscalização para o valor de R$ 1.105,84. Próximo item.